Alguém 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 que veja o infinito Com o sol no olhar Alguém Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Não liga nada Não faça nada Não pense nada Por enquanto só me espere até te encontrar Alguém 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 que não faça sentido Eu posso entender Alguém que ouça o que eu digo e saiba responder Fique sentada Fique sentada Fique parada Fique calada Fique 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 Alguém 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 Fique 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 Fique